Mesmo que me perguntassem, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com seus olhos Me deixa todo com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo vencer com minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo vencer com minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Em nome da farmácia, melhor desconto, Alô Tomires Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixotei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nosso eu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo vencer com minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo vencer com minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Ohhhhh Ohhhhh Oh, 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 oh